Achei uma enrocada. E está no olho, aleluia, garoto, tem que soltar então? Então pera aí, só um minutinho, caro, deixa eu falar um negocinho para a galera. Para a boca. Fala galera, beleza? Bora para a peste, estamos mais um dia no pesqueiro, a primeirinha pela boca, pela boca das costas, né Lu? Estamos juntos e vamos ver se nós achamos mais dessas aqui, que essa daqui é graúda. Pela boquinha. Não tem problema, que seja assim. Chiclete nelas. Chiclete nelas. Bruda até para as cadeiras essas chiclete. Agora saíram debaixo do Samuel lá, agora vamos começar a pegar aqui. Vamos passar na boca. Está no olho. O que é que a gente tava falando, cara? Igual. Igual. Fica, fica assim, acerte, pô. E fica. E eu tô batendo. Olha o tamanho dessas boquinhas, né, também. Tá aí, ó. Chicleta e Nelson. P-32, P-28 e essência de tutti-frutti. Bora. Bora, viu? A gente desliscou igual o lambari, ele caiu o caninho, porque, ó, vamos ver o que vai acontecer. E roscada lá, ó, roscada bem na beija. Dá no olho. Mais uma. Puxa vida. Na coisa linda. Da ir na Beija. Duas respira. Lhaaroo. É. Duas respirações. É. Cthom Ass. Enche de. Sobre o treu. Uma carpa pela barriga, hein? Uma carpa pela barriga no chão. A CIDADE NO BRASIL Não custa tentar, cara, rebate bem comprido. Ó, forma carga. Bate lábito. Tá no olho. Só dá umas véia. Espere, bichinho, espere, espere. Chiclete nelas. Caca, capa. Caca, capa. Caca, capa. Caca, capa. Pelo queixinho. Caca, capa. Caca, capa. Espere, garotinho. Essa carne aí tu já te liberto. Caca, capa. 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 Cadê gore? Caca, capa. Caca, capa. Caca. oi 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 a gente entendeu oi 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 fala galera beleza vou finalizar mais uma pescaria no pesqueiro meu amigo angelo parteco hoje o dia foi sofrido as tilápias vieram muito judiada, não quiseram comer, mas ainda com muita insistência a gente conseguiu livrar o frito de hoje, beleza? Você que não é inscrito, se inscreva para fortalecer o canal aí, para ajudar os camaradas, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo, tamo junto sempre, beleza? Vou estar mostrando para vocês o resultado de hoje então com a P32, com um pouco de P28 e essência de Tutti Frutti, beleza? Fica de olho, vem comigo e bora para casa. Tamo junto. Então tá aí o resultado de hoje, sofrido mas saiu frito, valeu? Tamo junto, um abraço e até a próxima pescaria, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!